A Blink e os postos Petrobras estão juntos na Copa. Olha a galera da Blink chegando nos postos Petrobras, amigo. Você vai ganhar gasolina de graça. Tá pintando um clima. E camisetas oficiais da seleção brasileira. A galera vai à loucura. Fica conectado na plataforma 360 e no FN. Uma camisa da seleção por dia. E gasolina de graça. Promoção da Blink e dos postos Petrobras. Posto posto, amigo.